Será que o Poco X3 Pro é um excelente custo-benefício para você? Nessa análise aqui eu vou estar destacando alguns pontos bem fortes desse aparelho e outros nem tão fortes assim. E quando você pega o celular, a primeira impressão que você tem é o design e a construção dele. E aqui no Poco X3 Pro nós temos uma construção simples. A Xiaomi não trouxe aqui o vidro ou o metal porque é um material mais caro, né? E o Poco X3 Pro não é um top de linha. Por mais que ele venha com especificações bem parrudas, que daqui a pouco eu vou estar falando, mas na construção aqui teve corte de gastos, né? Para encaixar mais aí nessa faixa de preço. Ela trouxe aqui o plástico, que é o material mais simples e mais barato. Tanto essa traseira aqui como essas laterais são de plástico, por mais que não pareça. Veja só aí. É bem reflexível, parece mesmo ser um metal, mas não é. E se essa construção simples lhe incomodar, depois que você colocar uma capa, essa daqui já vem na caixa do próprio aparelho. Colocou uma capa, você não vai perceber se é de plástico, se é de vidro ou se é de metal. Porque o contato que você tem é diretamente na capa. Então, já disfarça aí. Na questão da tela, veja só aqui que nós temos uma tela bem grande de 6.67 polegadas. Uma tela aí do tipo LCD com proteção Gorilla Glee 6. Então, é uma proteção aí bem legal contra impactos e alguns arranhões. Mas o grande diferencial da tela desse aparelho para os seus concorrentes está na sua taxa de atualização de 120 Hz. Que vai dar uma fluidez incrível para as imagens. Veja só aí que você vai nas configurações. Depois em tela, taxa de atualização, aí você escolhe. 120 Hz ou 60 Hz. Eu não sei se dá para você perceber aí a diferença da de 60 para 120, mas nós temos uma diferença boa, viu? A de 60 tem um atraso na imagem, um delay. Já a de 120, a imagem é mais fluida. Aquela coisa assim, flui mais rápido, entendeu? Não tem aquele rastro, aquele delay atrás. É muito massa essa tela aqui de 120 Hz. Principalmente se você for jogar com esse aparelho aqui, vai ser muito, mas muito legal mesmo. E completando aqui a experiência, o Poco X3 Pro ainda vem com o áudio estéreo. Sai por aqui pela parte inferior, por esses 5 furinhos, e também pela parte superior do aparelho. Vai dar uma imersão bem legal para o que você vai ouvir aqui nesse aparelho. Então a experiência que você vai ter aqui com esse aparelho vai ser muito boa. Tanto com o que você vai ver por meio dessa telona Full HD Plus de 6.67 polegadas, tanto com o que você vai ouvir por meio desse áudio estéreo, que vai dar uma imersão muito, mas muito legal. E atenção, se você está pensando em pegar o Poco X3 Pro com um preço muito bom, eu tenho que recomendar para você a digital celular. Essa loja é parceira aqui do canal, então se é parceira, é muito confiável. Ela entrega para todo o país e o link do Instagram da loja está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito você estar passando lá e conferindo. Veja que os preços é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, viu? Top demais. Falando agora de um ponto que esse aparelho aqui se destaca bastante, principalmente se tratando do seu antecessor, que foi o Poco X3 NFC, é na questão do desempenho. Pois ele conta com um processador Snapdragon 860. Mano, o salto aqui foi muito grande. Com esse processador você vai estar rodando qualquer coisa da Play Store. Sabe aquele jogo mais pesado? Pois é, você vai rodar ele e ainda com o gráfico lá em cima. Top demais. E dificilmente vai dar um lag e algum travamento. Eu só não garanto aí, né, rodar aí o jogo mais pesado que tem com o gráfico lá em cima topado mesmo. Mas o desempenho aqui, meu amigo, é para rodar qualquer jogo, qualquer aplicativo pesado. Vai ter uma boa experiência porque dificilmente você vai esquentar a cabeça aí com algum lag e algum travamento. A GPU desse aparelho também é muito boa para estar processando os gráficos. É a Adreno 640, uma GPU muito boa. E esse aparelho aqui vem com duas versões. A primeira versão aí é a de 6 GB e 128 GB de armazenamento interno, que é essa daqui que eu tenho em mãos. E outra versão aí mais top com relação ao armazenamento. Pois vem com 8 GB de memória RAM e 256 GB aí de armazenamento interno. Mas essa versão aqui de 6 GB de RAM e 128 GB dá para a maioria das pessoas tranquilamente. Eu gostei muito. Porém, se você quer ver o real desempenho desse aparelho aqui rodando o Fifari, meu amigo, você não pode perder o teste que eu já fiz aqui de desempenho dele rodando o Fifari. Será que ele está bem otimizado? Será que a sensibilidade é boa? Esse vídeo está aqui na tela final. Mano, terminando esse vídeo você já passa lá porque está incrível. Top demais. E agora eu vou falar aqui sobre as câmeras desse aparelho. Tem alguns pontos que eu gostei bastante. Já tem outros que me decepcionou um pouco. Mas antes disso, se você não deu seu like nesse vídeo, já dê seu like que vai de graça e vai me ajudar bastante. E já se inscreve nesse canal para você ficar bem atualizado dos próximos vídeos. Aqui é só conteúdo top especialmente para você. E na questão das câmeras aqui, esse aparelho vem com uma câmera principal aí de 48 MP com inteligência artificial. Veja só aí o resultado. Eu gostei bastante, tem uma nitidez muito, mas muito boa mesmo. A segunda câmera é uma câmera ultra-wide de 8 MP. Então é aquela câmera que tem aquele ângulo mais aberto justamente para caber mais informações na foto ou no vídeo, né? Tirar foto daquela galera, daquele povão ou daquela paisagem muito bonita. Mas o problema dessa câmera é que em um ambiente com pouca iluminação, com a iluminação artificial, mano, a qualidade vai cair bastante. Porém, se você estiver aí em um ambiente aberto com uma boa iluminação natural, o resultado vai ser bem satisfatório. E a terceira é uma câmera macro de somente 2 MP. É meio complicado 2 MP, né? Mas se estiver em um ambiente aí com boa iluminação, vai até lhe dar um resultado postável, né? Um resultado bom. Sabe quando você quer focar aí em um objeto bem de pertinho? E uma câmera normal não foca, né? Quando você encosta perto, já desfoca, não dá para ver nada. Já uma câmera macro vale proporcionar isso. Quando você encostar bem perto, ela foca, mas o problema é a questão de 2 MP, é meio complicado. E também se estiver em um ambiente aí com pouca iluminação, o resultado vai sair horrível, a granulação vai ser bem aparente. Então, para tirar um bom resultado, você tem que estar em um ambiente favorável. E essa segunda câmera aqui, que na realidade é um sensor, é só para estar fazendo o modo retrato. Então, esse é o conjunto das quatro câmeras desse aparelho. Na questão da estabilização, esse aparelho aqui, infelizmente, não conta com estabilização ótica. É só estabilização digital. Então, você já deve ter noção aí que você vai ter que segurar bem firme, né? Para não tremer tanto, porque vai acabar saindo no vídeo ou na foto, porque a estabilização digital não compensa tanto. Porém, é na questão do foco que esse aparelho aqui deixou a desejar. O foco por toque é até rápido, né? É razoável, mas tá legal. Porém, o foco automático é que deixou a desejar. Veja só aí que ele pulgava. Simplesmente, eu estava ali, né? Focado, o aparelho estava focado em um objeto, né? Em uma planta aí um pouco mais distante. E quando eu encostei para o galho mais próximo, simplesmente não focava. Tipo, eu falei, caramba! Então, isso aqui, provavelmente, né? Uma atualização pode resolver, mas até agora o foco desse aparelho aqui, principalmente o foco automático, é meio complicado. Eu não sei se é só nesse aparelho aqui ou é em todos. Se você comprar aí, depois se você quiser comentar aqui nesse vídeo. Se você já tiver esse aparelho aqui, comenta aí nesse vídeo. Se o seu foco automático também é meio complicado. Na questão de vídeo aqui, esse aparelho filma até em 4K a 30fps. Então, nada de 60fps por aqui. Mas a resolução 4K aí é até boa. E na parte frontal aqui, nós temos uma câmera de 20 megapixels que filma até em Full HD a 30fps. Que faz até um resultado aí razoável para a câmera de um aparelho intermediário avançado. Então, as câmeras até que fazem um bom resultado. Só deixa um pouco a desejar nessas partes aí na questão do foco, né? Mas o foco realmente desse aparelho aqui é o público gamer. Porque ele vem com um processador muito bom, uma tela aí com a taxa de atualização de 120Hz e a bateria. Falando em bateria, e aí, será que é boa mesmo? Mano, a bateria desse aparelho é grandona. É de 5.160 mAh. Então, com essa bateria aqui, com essa potência. Se você for um usuário aí moderado, com certeza vai durar o dia todo. E vai sobrar carga para o próximo dia. Mas, se você é dessas pessoas que joga aí no aparelho, pega o celular para jogar até descarregar. Aí vai durar em torno de 7 a 8 horas. Mas isso depende do jogo que você vai jogar e também depende do gráfico, né? Porque quanto mais o gráfico for elevado, mais vai drenar a bateria. Mas, de resumo aqui, é uma bateria muito, mas muito boa. E quando essa bateria descarregar, que vai demorar um pouco. Você vai ter aí um suporte desse carregador aqui de 33 watts. Meu amigo, esse carregador aqui carrega muito rápido. Só para você ter noção, vai durar em torno aí de 1 hora e 10 a 1 hora e 20 uma carga de 0 a 100%. Então, é bem rápido, levando em consideração que é uma bateria de 5.160 mAh. E é uma junção perfeita. Uma bateria que demora bastante para descarregar, juntamente aí com o carregador que carrega muito rápido. A Xiaomi está de parabéns em trazer aí esse combo perfeito. E aí, depois de toda essa análise, será que realmente vale a pena estar pegando o Poco X3 Pro? Antes da minha opinião final, mano, se você não deu seu like nesse vídeo, já dê seu like nesse vídeo aqui que vai me ajudar bastante. E já se inscreva nesse canal para você ficar bem atualizado aí dos próximos vídeos. E já me siga lá no Instagram, arroba Unitec. Lá eu posto vários conteúdos relacionados ao canal e te deixo bem atualizado. Então, é isso. O Poco X3 Pro realmente é um aparelho bem parrudo, principalmente aí se tratando da questão do desempenho. Mano, o desempenho é o principal destaque desse aparelho aqui. A Xiaomi está de parabéns em ter trazido esse processador Snapdragon 860, que não é brincadeira. Você vai estar rodando aí os jogos mais pesados, com os gráficos aí bem elevados, sem lag, sem travamento. De desempenho aqui você vai estar muito bem servido. E suas atividades, seus jogos vão ser realizados aí por meio dessa telona grandona aqui, top demais. Full HD Plus com taxa de atualização de 120 Hz, que é top demais. E também imersivo aí por meio desse áudio estéreo, top demais, hein? E também as câmeras deixam um pouco a desejar aí na questão do foco, né? Mas nada que uma atualização aí, né, possa resolver. Mas todo esse conjunto faz do Poco X3 Pro um aparelho muito, mas muito bom. A bateria também aí é muito boa. E o preço, hein? O preço também faz desse aparelho aqui um custo-benefício excelente. Só lembrando, né, falando de preço, eu recomendo para você adigitar o celular se você está pensando em pegar esse aparelho. Essa loja entrega para todo o país, é parceira do canal, então é muito confiável e o preço é o melhor. Mano, passa no Instagram da loja que está aqui na descrição e confira porque é top demais, cara. Muito, mas muito bom mesmo. Então é isso. Se restou qualquer dúvida sobre esse aparelho aqui, já desce aqui nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer do mundo de lhe responder. É isso, valeu e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho